Há quanto tempo você não andou na Brasília? Ah, cara, desde os anos 70. Você teve Brasília ou não? Eu tive a Brasília lá no comecinho, lá dos anos... Deixei jogar nos anos 73, pra frente. Tive duas. Maravilhoso, carro maravilhoso. E quanto a relação com Brasília, com a cidade? Você já foi técnico aqui? Eu fui técnico aqui no Legião. Gostei muito de Brasília. É uma cidade muito seca, mas maravilhosa, né? É a capital do Brasil. É uma cidade que tem muitos amigos aqui. Pessoas maravilhosas. Eu gosto muito de Brasília. Você começou no Santos, em 72. Comecei no Santos, subi nos anos 70. Ali era muito jovem e tal. Em 71, comecei a firmar. Em 72, firmei em geral. Foi muito bom jogar aquele monstro. Você jogou no time do Pelé. No time do Pelé, que é um monstro, né? Sagrado de futebol. Atacante também. Atacante, maravilhoso. Não, porque vocês faziam dupla ali em algum momento, né? Faziam dupla. Dupla dinâmica. Eu, Pelé, Edu e Mané Maria. Foi assim, um ataque muito legal. Pena que eu não pude jogar mais tempo. Porque ele em 74 parou, que foi pro Pósimo e tal. Mas é um jogador fenômeno, né? Fantástico. Nunca vi nada igual. Como é que era estar com o Pelé no campo? Você era muito moleque, devia tremer. Não, eu tinha uma personalidade muito legal. Porque tantos garotos que subiu com o Pelé do Santos Futebol Clube e não se firmou, então eu botei aquilo na minha cabeça. Por que não jogar com o maior jogador? Eu acho que tem que ter a mesma qualidade dele. Olhava muito ele jogar. Aprendi muito. Professor total. Hoje os jogadores de hoje não tem um espelho que a gente tinha antigamente. Era o Pelé, era o Edu, era o Demi da Guia, Rivelino. Então você se espelhava. Tinha como espelhar nos caras para tentar imitar para ser igual a eles. Você tinha uma escolinha dentro do campo ali. Claro, claro. Dia a dia. Vi o Cotinho jogar um pouquinho, vi os grandes centravantes do Santos, Toninho Guerreiro e vários que passaram no Santos. Então é uma escola natural. Falei que você jogou com o Pelé, você jogou com o Zico. Joguei com o Zico, outro monstro. Joguei assim com vários jogadores fora de sete. Eu estou brincando. Porque antes de a gente entrar no seu currículo mesmo, já é uma recepção maravilhosa essas duas. É, pô. E eu joguei também na seleção das Américas com o Maradona. Então eu tive só de jogar com essa pessoa. Joguei na seleção com o Maradona, com o Paulo César Caju, com o Rivelino. Então eu tive uns professores, não sei nem falar, os donos da bola. Então, como eu falei, eu sou flamenguista. Para mim o Zico é melhor que o Pelé. E aí? É. É. É difícil falar que eu joguei com os dois. Mas o Pelé está um pouco na frente do Zico porque aquele homem fez 1.280 gols. 3 Copas do Mundo nas costas. Ganha. Então o Zico é o craque, o Zico é o jogador fora de série. O Zico é o rei da nação rubro-negra. Mas o Pelé... É o melhor. É o melhor. Tá bom. Não vamos discutir. Então, você foi campeão pelo Flamengo em 83? Eu fui campeão, fui tricampeão pelo Flamengo. No título do Mundo, campeão do Mundo, eu saí do Flamengo. Foi uma pena eu ter saído, senão eu seria campeão do Mundo. Mas aí eu tive glória nos outros clubes. Fluminense, Botafogo, Vasco. Artilheiro em quase tudo. Artilheiro em todos. Cruzeiro, Bahia... Tive um acima... Os clubes brasileiros que eu gostei muito. Eu fui muito feliz no que eu fiz dentro dos anos que eu joguei futebol. Foi muito bom. Uma vez eu ouvi um documentário em que o Júnior falou o seguinte. Olha, não tinha orientação da diretoria, nem do técnico, da comissão técnica, de ninguém, para que a gente visasse o Zico no jogo. Mas o time inteiro sabia que era para jogar para ele. Não, é lógico que quando você tem um jogador muito importante dentro do elenco, um jogador que se destaca mais do que o outro, você tem que trabalhar para ele em conjunto, ele e todos. Só que na hora de definir uma falta na entrada da área, ele batia, um pênalti ele batia. Então, era um jogador que tanto é considerado o maior jogador de todos os tempos do Flamengo, com largos jogadores que passaram no Flamengo. Leandas da Silva, Paulo César Caju, Zizinho, Leandas, Cláudio Adão e o cara foi considerado o maior jogador de todos os tempos do Flamengo. Então, quer dizer, isso aí tem que bater palma. Eu perguntei isso, porque no futebol hoje, eu sou um grande fã de futebol, apesar de não jogar nada, mas eu adoro, eu falo que sou um bom comentarista. Não tem isso. Se a comissão técnica não mandar você jogar para o cara, cada um quer fazer o seu e acabou. Acho que não se vê mais esse respeito dentro de campo, como tinha nessa época. Talvez o último foi o Romário, que foi um grande líder dentro do campo. Mas só que o Flamengo era diferente de todos. É a mesma coisa você pegar o Barcelona hoje. O Barcelona joga há 10, 12 anos junto. No Flamengo, a gente jogava há muito tempo junto. Então, com aquele celeiro de craque dentro do campo, cada um fazendo a sua função, então a coisa tem que funcionar. Não precisava nem de treinador, de diretoria, nada. Aquilo ali a gente queria ganhar, ganhar, ganhar e ganhar. O problema todo hoje que eu acho no futebol é que os jogadores hoje treinam um tipo de treino que é um campo reduzido. Não se valoriza a bola. E a gente, antigamente, fazia coletivo, fazia finalizações. Tanto que os jogadores hoje, brasileiros hoje, finalizam muito mal. Uma vez, falando de entrevista, eu vi uma entrevista do Pelé, do Zico e do Oscar Schmidt. E todos falaram que ninguém mandava, mas eles, por consciência própria, depois do treino, ficavam duas, três, quatro horas repetindo. Batendo falta, arremesso livre. Hoje em dia ainda acontece isso? Não, não acontece. Hoje o garoto, hoje tem fisiologista que atrapalha. Na época nossa, você não tinha fisiologista pra tirar teu sangue. Falando, ó, você não pode chutar mais a bola, senão você vai estourar a perna. Eu acho que isso aí é consciência de cada atleta. Você, depois do treino, você é centroavante. Vai lá fazer a finalização. Você fazia isso? Fazia. Fazia até demais. Eu dava todos os treinos, ou de manhã e de tarde, eu cabeceava cinquenta vezes. Dez de um lado, dez do outro, dez no meio, dez daqui. Aí a cabeçada batia cinquenta pênaltis, todo treino, de manhã e de tarde. E carregava, tirava do goleiro. Quando não tinha o goleiro, eu botava o cone dentro do gol, o outro lado. Daqui pra cá eu meto lá, daqui pra cá eu meto pra lá. Pá, 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 pá. Isso era mais quinze, vinte minutinhos ali, acabava embora. A tarde repetia tudo outra vez. A mesma coisa que o Pere falou, que o Zico falou, o Oscar falou. Todos os jogadores da nossa época treinavam muito. E aí você consegue finalizar sem nem olhar pra bola também, né? É aquele clássico. Olhou pra um lado e chutou pro outro e é gol. É clássico. A gente botava uma camisa aqui no ângulo da trave e ele só ficava acertando ela. Pum, 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 pum. Chegava no jogo e a gente fez uma coisa. Pum. Dificilmente o goleiro vai chegar. O gol tem sete metros e trinta e dois. Falava uma competição? Quem fazia mais sem errar? Era uma competição. E ali tinha aquela cervejinha, ó. Quem perder vai pagar a cerveja. Então a disputa, a gente veio ficar meia hora, ficava duas horas ali, tá, tá, tá. Aí sim, aí o treinador falou, ó. Gente, a tarde tem mais. Pô. Então isso que é gostoso. A gente gostava do que fazia. Cara, eu lembro de você no Dream Team do beat soccer. O que que eu falo que é Dream Team? Porque nunca mais vai montar um time tão divertido quanto aquele. No início dos anos 90, aquele era o quê? 94, 95? É, sim, sim. Era tão legal, mas até arrepia, cara. Era tão legal ver você jogando. Você, Zico, Júnior, a nata do Flamengo clássico. Júnior Negão. Júnior Negão. Não tinha técnico? Não tinha técnico. Técnico era a gente ele mesmo, o Júnior com o capitão daqui. E a gente fazia aquela arte que adaptar depois de velho na areia é complicado. Mas você não jogava na areia antes? Não, a gente brincava, mas a gente não jogava. O Júnior jogava futebol, o Edinho jogava futebol na areia. Os garotos todos jogavam. E o Zico era o único que nos jogava na areia. Nós adaptamos. Então você vê que tudo é treinamento, tudo é alegria, cara. Você tem que gostar de fazer o que você está fazendo. Porque sabe o que parecia? Você já viu aquele jogo de bastete do Harlem Globetrotters? Justamente. Eram vocês, cara. Claro. E em campeonato. Campeonato. Assim, não era brincando pra show pra TV, não. Era campeonato. Campeonato puxado contra a Itália, contra todos os times europeus. Então isso aí, cara. Era muito legal. O bitsoc era muito legal. Tanto que no Brasil tudo acaba da maneira que acabou. Você vê o bitsoc hoje. Não tem alegria. É um futebol de força. Não tem arte. É complicado. Mas é o que eu falei pra você. Nenhum ex-jogador de bitsoc, que parou, nenhum é treinador da seleção de bitsoc hoje. Então o Brasil não valoriza o ex-jogador. É a mesma coisa que eu estava falando pra você. Na base de todos os clubes do mundo, o único que tem jogador de futebol trabalhando na base é o Santos Futebol Clube. Tanto que sai Neymar, Robinho, que sai uma peca de jogadores. Porque já vem aquele professor ex-jogador que ensina como bater na bola, ensina como gingar. Então isso, o futebol brasileiro largou pra trás. Alemanha, Espanha, Itália, todo time europeu, toda base só tem ex-jogador. A base dos clubes europeus só tem ex-jogador. Por isso que o futebol europeu está matando o futebol brasileiro. Nós temos craque aqui no Brasil, e muito craque. Tem muito, mas está sendo mal lapidado. Você, no momento, está treinando no time? Não, não estou treinando no time porque eu até desisti de treinar no time. Porque a maioria dos empresários que estão dentro do futebol, eles não gostam de ex-jogador. É uma coisa incrível. Eu pensei que você ia falar uma outra coisa sobre isso, que é o assunto que eu quero entrar agora. Uma vez eu vi que você falou que tem racismo no futebol. Isso está declarado tanto com o Andrade, Jaime, os caras não se firmam como técnico. Por quê? O Andrade foi campeão brasileiro com o Flamengo, levou o time. Daqui a pouco o Andrade saiu, o Jaime fez uma campanha. Você acha que é porque ele é negro? Eu acho que o que passa pela minha cabeça, eles não dão oportunidade. Eu sou formado no Peru pela federação, sou formado no Rio de Janeiro pela Escola de Educação Física do Exército, sou formado como lidar com grupo. É complicado, porra. De bola, nós sabemos. Sabemos montar time. Qual é o problema? Então, quer dizer, parece que o maior país do futebol... E que 80% dos jogadores são negros. E os maiores jogadores do Brasil e todo o tempo da seleção brasileira são negros. E na hora de comandar, na hora de mandar, o nego é burro. O nego não sabe falar, o nego não sabe se expressar. É uma coisa ridícula. Você citou o Andrade, que foi campeão em 2009. O Flamengo não ia ser campeão. Justamente. Ele estava ali quarto, quinto, sem técnico. Andrade era o interino há quantos anos? 20 anos era assim. Faltava técnico, sobe Andrade. Entra técnico, tchau Andrade. Mas, justamente, isso desde a época do falecido mestre Didi. Ele já falava, Claudio, quando vocês param de ser treinador vai ter problema no Brasil. O Didi foi treinador, foi jogador no Real Madrid, no Tercebaixo, no Peru da Seleção. Para ele trabalhar no Brasil, o Didi foi o maior jogador em 1958 da Seleção Brasileira. Nunca deram oportunidade para ele ser treinador da Seleção Brasileira. Entendia tudo de futebol. Entendia tudo e foi o maior jogador da Copa do Mundo. E negro. O Vasco tinha um treinador, nos anos 50, era mulatinho, mas negro. E era o maior treinador do Brasil. Não deram oportunidade na Seleção Brasileira para ele. Isso é uma coisa que a gente fica triste porque nós somos seres humanos igual. Já rolou alguma coisa mais direta em relação a isso? Você já sentiu? Ou você acha que é um preconceito velado? Não, é um preconceito velado. O senhor Ico Miranda, o presidente do Vasco está aí. Ele mesmo chegou para mim e falou assim, vocês têm racismo no futebol. E ele é presidente do clube. Tem. Não deixa vocês trabalharem. Ele falou isso para mim. Você acha que isso é uma impressão sua ou os negros todos sentem isso? Não, a gente comenta sempre. Você comentou com o Andrade? Eu, Andrade. O Andrade sentiu isso quando saiu? Eu senti. O Jaime e todos os treinadores negros sentem. Vê que tem uma coisa muito fechada. Eu acho que nós estamos no século XXI. Essa coisa tem que mudar. No Brasil, o problema é que é uma hipocrisia geral. Desde o poder e no futebol. Você fez quantos gols oficiais? 862 gols. E não conta os juniores, não conta pelada como muitos jogadores contam. O Túnio, né? E não conta o beat soccer? Não, o beat soccer não conta. No beat soccer eu fiz mais de 200. De bicicleta, cara, era lindo, velho. Putz, era lindo. Voleio, sem pulo, bicicleta. Putz, era show. Cara, você falou do sexto Ronaldinho Gaúcho, antes da gente chegar no final. Que também é um craque. Domina a bola, entende. Mas ele teve espelho. Quando ele era garoto, viu eu jogar, viu o Zico. Hoje os jogadores não tem mais espelho. O Romário teve espelho, viu eu e o Roberto jogar em São João no área. Você jogou com o Romário ou não? Não, não. Mas ele participou lá da subida dele e a gente estava lá. Entendeu? Então, cara, o Ronaldinho quando começou a jogar, ele falou pra mim, a semana passada eu indo na casa dele, Claudio Adão, meu nome era Claudio Adão quando eu era molequinho. Então, porra, eu fiquei até meio emocionado. E o dia que tiver a oportunidade de entrevistá-lo, você vai fazer essa vergonha. O Ronaldinho Gaúcho. É, o apelido dele era Claudio Adão quando eu era pequenininho. Porra, eu fiquei tão feliz que eu falei, porra, você vê como é que o espelho é muito bom, né? Porque uma vez, o Ronaldinho Gaúcho, também numa entrevista que ele deu pra Playboy, no início da carreira, em 98, 99, ele disse o seguinte, o jornalista lá perguntou, Ronaldinho, qual a melhor coisa do mundo? Aí ele, fazer gol. Aí o jornalista falou, as mulheres não vão gostar muito das suas mortas. E ele respondeu, porque elas nunca fizeram gol. É, claro, porra. É lógico. Irmão, tem muitos jogadores aí que tem que chegar a pegar a bola, beijar a bola, mas muito obrigado. Você sonha com gol? Alguns. É lógico que... Você ainda acorda... Não, é claro, você vai sonhar sempre com os gols que ficam aqui na tua... Praticamente, eu tenho todos os gols meus aqui na cabeça. Então, de vez em quando, você sonha um pesadelo... Gol! Não, não. Mas... Normalmente, o moleque fala, porra, toda hora você grita gol, não sei o quê. E qual o gol que você lembra? O melhor, assim, o que tá... O gol que eu mais lembro, quando eu quebrei a perna, tava parado pelo Flamengo, em cima do Fluminense, no Wendel. Era um goleiraço, voltando, bateu os canteiros assim pra mim, levei pra dentro. Lá quase no meio do campo, a bola entrou. Então, esse gol eu lembro muito, porque era a minha volta pro futebol, depois de sofrer a contusão. Então, aquilo ali marcou muito. Por isso que o Flamengo tá muito no meu sangue. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo, sempre o hei de ser. E tem uma música, né? Flamengo joga amanhã, eu vou pra lá. Vai haver mais um baile no Maracanã. O mais querido, tem zipadilhador. Eu já rezei pra São Jorge, pro Mengo ser campeão. Pode chover, pode até fazer sol. Eu vou pra ver a charanga do Jaime tocar. Flamengo, Flamengo, só a glória é lutar. Aê, rapaziada. Cláudio Adão, eu vi você jogar. Eu vi você jogar no campo, eu vi você jogar na areia. Obrigado, cara. Isso não foi uma entrevista, foi uma tietagem. Obrigado. Valeu. Demais. atter彼, quando vocêpfelve Copyright, que ele tem acompanhado no web. Especial correu. Como encontra-se na Food Race. NaQ Sméis. Tchau, tá?" Tchau, tá? Nov Springs. E aí